Olá, eu sou o Nino Margaça e hoje viemos até à RTE o BIC. Mas para a maior parte dos comuns, o que é que é a RTE? A BIC, já podem saber o que é que é a BIC, mas nada melhor do que falar com o José Ramos, que é o responsável da BIC em Portugal e de todo este projeto. Finalmente, tenho que começar por perguntar o José Ramos e, em primeiro lugar, olá, e saber como é que nasceu a BIC. Bem, a BIC nasceu da vontade da RTE estar mais presente no mercado. A RTE, que tem 30 anos e que já produz há imenso tempo, começou por pintar, assemblar e depois integrou muitos processos. Nós fazemos-nos já muito mais do que apenas assemblar. Começou a ter vontade de conhecer os clientes que andam a pedalar. Portanto, e essa vontade transuziu-se em ter uma marca própria e depois fazia muito mais sentido vender a marca mesmo diretamente ao consumidor. Para quê? Para conhecer pelas pessoas que pedalam. E isso é para nós o mais importante, estar muito conectado com os nossos clientes. Qual é o caminho da BIC? É entrar tanto para a emoção como para a mobilidade? Fala um bocadinho sobre isso. Sim. Os três primeiros modelos lançados, dois tínhamos modelos urbanos. Tínhamos uma urbana e tínhamos uma track, uma mais aventura. Mas também tínhamos já uma arte. Portanto, nós não fugíamos completamente da emoção logo no início. Depois ficamos ali a perceber se a marca tinha esta elasticidade para ir mais à performance e às picadas de montanha de suspensão total, onde o mercado ainda é mais competitivo. E acho que temos. Nós fizemos uma AM850. Vamos lançar, estamos agora neste momento a lançá-la. E ela anda a ganhar o campeonato, anda nas primeiras posições do campeonato nacional de enduro. E também com, ainda não uma equipa de fábrica, mas com pilotos patrocinados por nós. E outra coisa muito importante, que é nós temos pessoas da equipa a pedalar no campeonato de enduro. E isso acho que é mais-valia. É estar lá, lá está mais uma vez. Estarmos ligados aos consecuários finais, mas também temos as pessoas a testar o produto intensivamente para trazer para isso. Acho que vamos ser felizes nesta nossa gama de entrada nas suspensões totais no Allmonde. É esse o nosso propósito. O gravel não vai parar? É um mercado de aventura e é onde também vocês já têm um modelo e querem continuar a trabalhar nesta vertente? Sim. Eu acho que só não compreendo o que é o gravel e o que não anda de gravel. E eu não compreendia o gravel e fui logo comprar uma bicicleta de gravel. E até comprei uma bicicleta, apesar de termos uma elétrica nossa, que é um que eu pedalo e gosto muito e aconselho para o início. E comprei mesmo uma sem motor para perceber exatamente onde é que eu comprei, o que senti no gravel. O gravel está um bocadinho como estavam as bicicletas de montanha quando iniciaram. no mountain bike e agora há uma vaga muito importante no mercado. E eu acredito que isto se vá a manter porque dá muito prazer andar de gravel. É que se não desce, o mercado também não crescia. Não podem haver tantos, vou-lhe chamar, consumidores que não são loucos, não é? Porque eles andam de gravel porque aquilo dá mesmo de boa a andar de gravel. Cá em Portugal ainda não há muito esta tendência como lá fora, mas nós temos marcas que neste momento os 50 ou mais por cento das vendas deles são de gravel, que é incrível, não é? Portanto, eu acredito no gravel, temos esta bicicleta de gravel e estamos a desenvolver outros modelos de gravel elétricos porque acredito que vem para ficar como vieram as bicicletas de montanha há muitos anos atrás. Portugal ainda está um bocadinho atrasado na utilização quotidiana da bicicleta nos grandes centros populacionais quando nós hoje em dia já vamos a Madrid, a Mesterdão. Bem, se nós falamos da Mesterdão em Londres, então, é um bocadinho assustador. Agora, o que é que acha que falta aqui um bocadinho? É a genética? É um bocadinho da nossa cultura portuguesa? Olha, só pode ser porque não é por causa do tempo. E acho que muitas vezes também não é só porque não há infraestruturas. Claro que as infraestruturas nos vão. Mas nós temos umas condições em Portugal, em termos de tempo, fabulosas para Portugal. E quando vamos a definhados países, temos que fazer um bocadinho, nos quatro seasons, ou durante o ano todo mesmo no inverno, e nós cá temos algumas conseguidores que já o fazem, mas a maior parte de nós dizemos que no inverno, quando está a chover no ano, eu costumo dar o exemplo óbvio, mas o pobre não há velhos em que ir lá, é o contrário. Mas não é sempre. Portanto, não é essa a desculpa, eu costumo dizer. Não há mau tempo, há mau equipamento, não é? É essa a questão. Nós realmente estamos atrasados, quando ficamos. Mas às vezes nós, eu também vou a Espanha, e já tenho o livro, a Valência. Olha, fui a Valência de Olívio outro dia. E vi uma cidade espetacular, mas também não vi ainda muitas bicicletas. Eu acho que há muito mercado no sul, aí, no escuro. Isto da mobilidade há de crescer e vai crescer. De certeza, absolutamente. Porque nós é que estamos um bocado a atrasados face ao norte. Isto vai crescer também, não é só porque nós vamos querer andar à bicicleta, porque é engraçado, não é? Por isso, eu acho que ninguém tem dúvidas de quem anda à bicicleta. Sim. Que é espetacular andar à bicicleta, porque nós estamos com a cabeça, com o vento. Mas também é de moto, não é? Portanto, agora, o que vai acontecer, vai ser também uma questão financeira. É que nós, quando começamos a andar à bicicleta, percebemos que é engraçado a uma bicicleta. É super prático, é micro. Nós vamos de casa para o trabalho, eu consigo parar na farmácia, na padaria. Não preciso pegar no carro para ir ao supermercado, porque consigo viver toda a experiência do caminho nesse sentido e parar logo ali, não é? É isso que nos traz de bom. Mas vai ser uma questão mesmo financeira. Claro. Porque é muitíssimo mais econômico andar de bicicleta. Portanto, aliando as duas coisas, se as pessoas conseguirem, no seu dia-a-dia, andar em bicicleta e algumas condições que nós sabemos propícias para isso, para ter trajeto até 15 quilómetros, um bocadinho maior que dois, porque senão vamos a pé, não é? Acho que se as pessoas conseguirem testar, não se vão arrepender e vão trocar facilmente. E já não é questão, mas eu posso levar os miúdos, até já podem levar os miúdos, não é? Até já podem ir às compras, porque nós temos sacos belíssimos para esse efeito. Portanto, nós podemos mudar a vida do dia-a-dia das pessoas e a bicicleta... Gostava que os portugueses comprassem a bicicleta, não só porque ela é portuguesa, mas porque têm imensa qualidade, nós somos muito fiáveis e temos uma boa proposta de valor. E se compararmos algumas marcas que são internacionais, mas que são feitas na Ásia, não é? Com a nossa marca que é feita em Portugal, que é portuguesa e que tem a mesma qualidade, tem uma proposta de valor maior, que também vendemos diretamente, acho que se aliarem isso ao facto de serem portuguesa, então aí é que têm mesmo que comprar. Obrigado, José Ramos, por tudo. Obrigado. E até à próxima. Obrigado, muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.